Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi falar sobre o tão esperado filme de Carrossel. É isso aí, Carrossel vai sair das telinhas para as telonas e dessa vez com um filme chamado Carrossel ou Filme. E vai ser muito legal porque eu vi o trailer e é um filme estilo Tarzan. E como é o filme? Pergunta. O filme é assim, as crianças vão pelas férias no acampamento Panapaná, o acampamento da Budalícia. E lá se divertem muito, com brincadeiras de canas. Mas a diversão é interrompida quando o homem vem para comprar o acampamento e fazer dele uma fábrica de poluição. E as crianças tentam impedir a obra. E o filme não vai ter a participação da professora Helena, porque ela está lá na Globo como repórter e ela recusou a participação do filme. Que pena, né gente? A principal da novela e o filme vai estrear no dia 23 de junho desse ano. E o filme tem uma música tema. Assim ó... Eu acho que vou deixar para vocês o link da música na descrição. Bem galera, era isso que eu vou mostrar para vocês. Tchau!